Fala rapaziada do nosso canal RBFootball, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo nós estaremos aí reagindo aos comentaristas que falam principalmente sobre o Voivoda. O Voivoda que estava na mira do Vasco, continua na mira do Atlético Mineiro e do Corinthians, mas estava na mira do Vasco porque ele recusou a proposta do Vasco, ainda que seja um projeto bom com a SAF, mas é uma interrogação, é um começo de trabalho. Então é um trabalho duvidoso. No Fortaleza ele já tem um trabalho consolidado e por isso pode ser que a tendência seja ele permanecer no Fortaleza. Isso mesmo, a tendência é ele permanecer no Fortaleza, porque se ele fosse acertar com algum outro clube, ele já tinha respondido. Se fosse para aceitar a proposta do Corinthians ou do Atlético Mineiro ou até mesmo do Vasco, ele já tinha respondido. Mas se ele não respondeu até agora, a tendência é que ele permaneça no Fortaleza. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Tudo do Fortaleza e dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no nosso canal RBFootball. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Nos técnicos, situação dos nomes mais comentados no momento. Então o Eduardo Cudê tem o foco na Europa, assim como o Galhardo, como o próprio Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético, disse que ele quer seis meses de férias, eu também gostaria, mas depois ele trabalhará o foco total na Europa. O Odai Helma assinou com o Santos, o Fernando Dins deve renovar com o Fluminense, o Voivod, ao que tudo indica, também deve ficar no Fortaleza. Aí tem a situação do Antônio Oliveira, que tem sido especulado no Red Bull Bragantino e no Vasco, e tem o Maurício Barbieri, que saiu do Red Bull Bragantino, que está livre no mercado. Para começar o papo, então, é mais do que justificada a vontade dos times de ter o Voivod, certo? De ter Atlético, Vasco, até o Corinthians de olho no treinador. Está 100%, todo mundo aqui entende o porquê do nome do Voivod? Certamente, claramente. Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ontem e há dois dias, e ele falou para mim claramente, vamos tentar renovar. E me parece que esse é o caminho mesmo. E eu acho que faz todo sentido cobiçar, porque ele mostrou muita qualidade. O time nem produzia tão mal assim em campo, desempenho, mas o resultado não vinha. Eu acho que aí tem uma questão de avaliação, de tentar entender o que aconteceu. E para mim, é o que o Eugênio falou aqui há dois dias, e a gente tem falado sobre isso no Melão também, no Rolou Melão, que é o podcast de futebol nacional que dá ESPN, sobre elencos que foram enforcados com excesso de competições, caso, claro, do Ceará, o rival do Fortaleza, do Atlético Unes e do Fortaleza. Só que ele conseguiu ainda um sopro de vida e de mudança, e conseguiu ainda a vaga para a Libertadores de maneira incrível. Faz todo sentido, faz todo sentido para o Fortaleza querer manter. Só que o primeiro ponto é, isso vai acontecer de novo. O elenco de novo vai ser estrangulado. Então é preciso ter mais gente. Para o Atlético, para o Vasco, para o Santos, que agora saiu da parada, para o Corinthians, é um nomaço do Voivoda. Pensando, suponhamos, vamos criar aqui cenários, que o Voivoda vá olhar para esses três times, Corinthians, Atlético e Vasco. O maior trabalho é no Vasco? Porque aí é montagem de elenco? Mas o Vasco parece que já tem uma resposta negativa do Voivoda para o Vasco. Seria o maior trabalho, mas também um desafio... E qualquer treinador que for para o Vasco. Mas um desafio muito interessante, de montar um time com a sua cara, de começar do zero um trabalho e de dar um desenho autoral para isso. Eu acho que, assim, muito técnico gostaria de ter essa liberdade, ainda mais com um clube que, ao que parece, vai ter dinheiro para investir. Então você pode montar um time bom com a sua cara. O Voivoda é muito justificado que ele esteja sendo o centro das atenções nesse momento do mercado. Por tudo que o Marra colocou e que ele já fez. Por outro lado, não é garantia de sucesso. O futebol é muito louco. O futebol não é matemático, 2 mais 2 igual a 4. Ele encontrou uma circunstância no Fortaleza específica, onde ele conseguiu desenvolver um bom trabalho. E no próprio Fortaleza, a gente não sabe qual vai ser o futuro disso, caso ele permaneça. É muito complicado. Tem um exemplo que é o Sene. Mas que seja um nome óbvio do mercado, não é certo que, se você contratá-lo, o seu time vai fazer tudo o que você sonha. O Sene foi exatamente essa coisa. Você estava no Fortaleza, foi para o Cruzeiro. Não é a mesma situação. Não é porque ele conseguiu reestruturar e ajudar nesse processo do Fortaleza que ele conseguiu chegar e salvar um Cruzeiro. São condições diferentes. Muitas variáveis envolvidas no desempenho de um time de futebol ao longo de uma temporada tão complicada como é a brasileira. Eu só preciso pontuar uma coisa em relação ao Fortaleza. É que eu acho que o Fortaleza, não só o trabalho do técnico, mas o trabalho do clube, tem que ser observado. A gente tem visto na Premier League o Chelsea, que até esses dias os fãs do Chelsea, alguns que me seguem e tudo, chamando Chelsea and Hovind Albion. Porque o Chelsea está pegando tudo do Brighton, inclusive técnico, comissão técnica, a direção. Está tentando colocar uma ideia do Brighton no Chelsea. O Fortaleza merece ser copiado. Sim. Merece ser admirado. É lupa em cima de todo o trabalho. O Fortaleza é altamente digno de tudo que aconteceu, de positivo. E, inclusive, a descoberta do nome do Voivoda no cenário nacional. E eu acho que tem mais um ponto. É preciso ter um cuidado na análise, porque senão soa muito arrogante, e soa até, de certa forma, xenofóbico. Também acho. Porque, às vezes, eu estou assim, olha que absurdo, o Voivoda vai ficar no Fortaleza. Gente, olha o tamanho do Fortaleza. Olha o trabalho, olha o profissionalismo. O Fortaleza permitiu que ele continuasse trabalhando, mesmo estando um turno inteiro na lanterna. E, Marra, às vezes parece assim, o Voivoda vai ficar no Fortaleza, como se fosse uma escolha, assim, absurda. Tem que ter muito respeito pelo trabalho que o Fortaleza vem fazendo e de diretoria. É um time com uma torcida enorme. Eu acho que, às vezes, as pessoas, vai ficar no Fortaleza. Tem um grandíssimo preconceito com o Nordeste. Então, assim, as pessoas precisam ter cuidado na análise, porque é profissionalismo, é um clube muito grande, é uma torcida muito grande, para a gente, que eu digo assim, o público no geral, não beirar uma arragança de... O mundinho fecha. O mundinho fecha no futebol. O fecha aqui, num certo eixo ali, que é... Ah, vai ficar de fora. Então, tem um respeito também pelo Fortaleza. Sem investimento, sem SAF, sem uma torcida de nível nacional, fazer o que tem feito, mostra, é prova de competência. É. Acima de tudo. Competência que falta muito a muitos clubes de torcida no futebol brasileiro. Aí, pensando, então, nas outras opções. A gente tem Atlético, Cruzeiro... Atlético, Cruzeiro... Atlético... O Cruzeiro está bem exato com o Pessoalano. Muito bem. Atlético, Corinthians e Vasco. Gente, o tempo está correndo, porque, assim, o Codê está de olho na Europa. O Fernando Diniz não deve sair do Fluminense. O Galhardo, para o que tudo indica também, e é o caminho natural, Europa. E aí, começa aquela questão de... Para onde eu vou? É, lembrando que as outras opções, muitas delas são técnicos europeus que estão empregados e em meio de temporada. E aqui, ó, é muito caro tirar. Não, mas vão ter que coçar o bolso. É, né? Porque não tem jeito. E o técnico... Ah, então tá bom. Então vamos buscar... Cadê o Jorge Jesus? Está no meio da temporada. Ele vai sair do meio da temporada? A temporada lá vai acabar em maio do ano que vem. Você espera até maio do ano que vem? Porque, naturalmente... Você também, mas é isso. Se ele está de olho lá, é convencê-lo a voltar. Falei agora um pouco da competência do Fortaleza, que descobriu um nome que estava completamente fora do mercado brasileiro, não estava cogitado, e deu muito certo. Hoje está aí, sendo o principal objeto de desejo do mercado nessa virada de ano. E aí, isso trabalha a ser feito. Não tem técnico no mercado aí. Não tem um novo Voivoda. Por exemplo, trouxe o Turco e deu errado. Tem técnico no mercado aí que quase levou a ser o meu campeão. Então tá aí, pessoal. Foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas aí falaram sobre o futuro do Voivoda. Voivoda descartou aí o Vasco, continua na mira do Atlético Mineiro e do Corinthians. Mas como eu falei no início do vídeo, a tendência é que ele continue no Fortaleza aí para a temporada 2023. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. RB Futebol!